Fala aí galera, beleza? Sou BigJack, bem-vindos a mais um vídeo, já que com mais um episódio de mágica. Eu acho que eu já tinha mostrado o Vlad, mas vamos colocar aí de novo, né, pra quem não viu. Mas, de qualquer forma, a gente tá indo procurar os tiozinhos ali, talpa, e eu espero que a gente esteja com o nosso cajado bacana. Ahn, acredito que sim. Sim, estão os cajados bacanas, ele dá um teleporte, ele tem uma resistência pra todos os elementos, o que é muito bom. E a gente tem essa espadinha aqui bacana, vamos dar um heal aqui, fazer a armadura, beleza. E faz um pouco tempo que eu não jogo, tipo uma semana mais ou menos, até menos, não sei. Ahn, acho que bem menos, na verdade. Então, mas não importa, eu meio que esqueci. Ai, não! Ai, caraca, velho. Eu dei um transporte antes, puta, nossa, é cagada. Ahn... Deixa eu ver. Beleza, a gente tá com a parada. Cara, espero que tenha um save point que eu não tô a fim de perder esses itens. Mas assim, eu tô meio esquecido de como jogar o jogo. Até o primeiro carinha que eu matei, vocês viram, usei a magia de gelo ao BX Stream. E é porque eu tinha esquecido de como usá-la. Mas, deixa eu me arrumar aqui, beleza. Que eu tô meio fora de posição aqui na cadeira. Mas já me arrumei. E tem, claro, um checkpoint aqui. É... Caralho, que da hora! Nossa! Eita, quando você usa com shift... Nossa, olha isso, tio! Caralho! E se eu fizer isso aqui? Ahn... Deixa eu pensar. Ahn... Tio... Caralho. Ok, né? É... Caraca, essa magia é... Boa. Usar defesa no... No shift? Deixa eu tentar fazer alguma coisa aqui bacana. É... Defesa de shift. Nossa, o bicho foi pra puta que pariu, véi. O bicho foi... E não voltou. Caraca! Eu tô dando uma magia um pouco mais forte aqui. Tá soltando mais raio. Ah, nossa! Estamos cercados! Que pena! Olha, que pena! Ah, vem aqui, ô, pena! Morreu, né? Engraçado. Mas... Esse swamp aqui tá... Tá foda. E lembrando que eu já tinha jogado esse jogo aqui uma vez. Mas... No episódio anterior... Eu falei que... Parei numa parte que eu nunca tinha jogado. Então... Daqui pra frente eu não conheço nada do jogo. Na verdade... Desde o... Do episódio anterior. Mas tudo bem. E aqui tem um bicho pra ser um mago. O que que ele vai falar? Não vai falar. Ah... Tá. Então a gente tem que matar aqui. Não dá pra segui-lo. A gente mata os bichos. Vamos usar um haste aqui? Ok. Não teve como mesmo. Mas... Não importa. E aqui nesse swamp deve ter... Ahn... Eita! Aqui tem água, tio. Será que eu morro ali? Acho que sim. Mas esse swamp aqui deve ter um... Algum tesouro. Igual teve a Master Sword no primeiro episódio. E... Pra quem quiser... Saber se tem... Desculpa, mas... Eu acho que eu não vou dar uma olhada muito grande, não. Acho que eu nem vou dar uma procurada, na real. Caraca, 311, tio. Se eu fizer isso aqui... Nossa! Por que que não... Ai, caralho! Nossa, mãe! Tá. Ai! Caraca, quase que eu morro ali, hein, mano. Se... Se vai mais... Mais pra dentro... Tô fudida. Mas, é... Aqui deve ter alguma coisinha... Não aqui, exatamente. Mas... Tem algum lugar próximo. Talvez ali. Aqui, parece que tem alguma coisa. Ah, não. Tem alguma coisa voando. Ah, aqui acho que não vai ter nada, não, galera. Se tivesse, acho que já teria tido. Mas... Vamos continuar aqui, né? E também, eu acho que eu não preciso de nenhum item especial. Ainda mais se for... Se for bastão. Bastão, eu... Eu, por mim, não trocarei ele nunca. A não ser que tenha um... Full Resist de todas as porra louca. Sei lá. Ou Invencibilidade do Inferno. Aí, puta, aí troca, né? Mas, fora isso... Acho que não. E, de novo, o cara sumonou bichos. Só que agora são os Knights absurdos do Inferno. Tremulante. Inventando aqui nomes. Eles têm uma armadura, eu acho. Não, até que não tem, não. Noobs. Se eu fizer... Ah, tá, ok. Aqui sempre vai. Beleza. Tem a Espada do Inferno. Cursed Blade. Slow e Poison. Não, não, obrigada. Eu prefiro a minha que sempre... Sempre... Dá o hit. Aqui tem um lugar... Entre aspas, secreto. Oh, caralho. Temos um bastão. Ahn... Nossa... Ok, né? A gente... Consegue... Tá. A gente consegue ser menos atacado, é... Mas... A gente tá jogando sozinho, então acho que não... Não influencia, não. Acho que só tem... Isso. Eu ouvi um barulho, aí eu falei... Caralho, fudeu, é... Vou morrer. Mas não, era... Era o raiozinho normal. Aqui que deve ter alguma coisa, se tiver. É... É... Não. Tá. Aqui... Não. Então vamos sair daqui, antes que... Tire o gelo, se é que tira o gelo. Ah, chupa. Beleza. Então a gente tá num lugar secreto. Counts Village. Ahn... Tá bom. Cara... Será que era pra eu ir aqui? Porque... Pra quem não notou aqui, tá o traquinho que... O cara entrou. Eu vou entrar por trás. Hum... Vão aqui. Caraca, eu acho que eu meio que... Fiz algo que o jogo não esperava. É o seguinte, eu não quero fuder o jogo. Então eu vou entrar aqui, né? Vamos ser aí... Pessoas do bem. E também aqui num lugar muito grande. Não parece que tem algo muito do mal. Tem uma magia. Talvez seja um lugar extra mesmo. Não sei se dá pra fugir. Mas... Na real... Eu não quero fugir. É... Veio bastante bicho, mas... Eu ainda não quero fugir. Da espadada. Porque aqui é foda. O cara me deu um Poison. Claro, né? Porque ele tem a espada Poison Ambulante Infinito ao Quadrado. Aqui é bom eu começar a castar. Mas vamos aqui... Ai, esses bichos... Eita. Não, não quero esse staff, não. Ahn... Beleza. É... Nullify... Vida, 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 vida... Vida, vida, vida... Vida, vida, nossa... Opa. Beleza. Então, staff aqui. Vamos checar. Ahn... Undead Friends. Não, obrigado. E... Vamos pegar aqui. Morgos Blade. Morgos Blade! Meu Deus! Ahn... Poison. Ok. Cara, eu não quero a Morgos Blade. Eu sei que ela é uma Morgos Blade, mas... Não, não quero. Desculpe. Mas eu não quero a Morgos Blade. Raise Dead. Ok. Ahn... Tchananã, tchananã... Tchananã, tchananã... 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 Raise Dead. É só um? Ahn... Dois... Cara... Três... Demora um pouquinho pra vir. Mas, na moral... É útil. É bem útil até. E a gente não precisava ter passado ali, como eu suspeitei. Mas a gente ganhou uma magia nova aí. Como sempre, né? Magia nova é uma parada... Decente. Vamos dar um Raise Dead aqui. Sai... Oi, oi! Sai, tio do fogo! Sai, tio do fogo! Opa, fogão! Caralho! O cara, ele tem um... Puta, eu sempre esqueço o nome dessa merda. E... No caso, isso daí... Estoura. E ele dá um daninho aí... Bem decente. Pô, agora esse bicho aqui não é mais boss. Tipo, o jogo fala assim... Não, esse cara é muito bom. Eu não vou mandar... Esse bicho como um boss. Porque esse bicho aqui é um... É um bosta. O único boss que ele é, é um bosta. Esse cara é o transporte aqui da espada, pra quem não viu o episódio anterior. Que... No caso, a espada fala que sempre acerta o hit. E é por isso, né? Ela... É uma mira automática, basicamente. Mas vamos continuar aqui. Episódio tranquilo. E eu acho que eu tô falando meio baixo até. Eu não sei. Mas... Eu tô com uns problemas... Aí na... Na minha gengiva. Tá meio zoada. Caraca, quase que eu morro. Mas... É, é foda. Mas tem que fazer vídeo, né? Falei que ia fazer um vídeo por dia. Eu tô fazendo um vídeo por dia. Vou continuar. Por isso que é bom aí sempre fazer um negócio que... Que eu falo que eu faço. Que é... Fazer os vídeos anteriormente. Mas essa semana meio que eu não consegui fazer. Nenhum vídeo anteriormente. Até porque também eu tô com mais de uma semana zoada. Mas... Não ia adiantar muito. Porque... Como eu disse, né? Eu tô mais de uma semana. Eu não faço muito mais que uma semana de vídeo. Se eu fizer só... Meio tipo... Caraca, eu preciso muito fazer vídeo pra amanhã. Eu faço uns 5 vídeos direto aí. Eu esqueço. Mas de qualquer jeito. Vamos falar de mágica, né? E cara, o jogo... Tá decente. Mas ele tá meio repetitivo agora. É o seguinte. Esse jogo aqui, eu não falei disso. Mas... Eu comprei ele na Steam. Numa promoção. É... Tava 4,24. Eu acho. 80% de desconto. Essas promoções aí, geralmente acontecem pra jogos indie. É... É até que comum. Eu não queria dizer comum. Porque... Sei lá. O cara às vezes acha que amanhã vai ter. Mas... Assim, é... Geralmente quando tem uma promoção, vai ter um jogo por esse preço. E... Eu comprei ele por esse preço. E vamos ver o que o Vlad fala aqui. É... Beleza. Eu tenho que ganhar o respeito dos caras. E... Só isso. Mas então... Pelo... Por esse preço. Menos de 5 reais. Vale a pena. Por mais... Aí só se você gostou muito do jogo. Porque ele é muito repetitivo mesmo. É um jogo que... Eu... Eu talvez não recomendasse. Se ele fosse muito caro. Ele é... Se eu não me engano 20 reais. E tem o jogo 2. Então talvez esteja mais barato. Mas... Opa. Um staff. Mas as... Caraca. Eu vou esperar porque... Eu não lembro como usar magia de transporte. Eu podia ver, né? Ah, caraca. Ah, tá. Não dá. Caraca. Que merda que eu fiz. Regeneration Hour. Caraca. Nossa. Agora que eu não tenho a música, velho. Caraca. Deu até um arrepio aqui. Caralho, velho. Não, não. Puta que pariu. É igualzinha. Nossa. Pra quem não conhece, vai se foder. Mas... Caraca, velho. Puta que pariu. Não. Mega referências. Villagers. Pra quem não conhece, eu nem vou falar. Ah, tá. Help them. Ok. Meeting. Ok, né? Ah, tá bom. Caraca, velho. Nossa, mãe. Agora, agora foi foda. Jogo... Eu mostrei no canal esse jogo. Mas... Ah... Caraca, é verdade. Mas vou dar uma dica aqui. Eu joguei o terceiro jogo da série aqui no canal. Nossa, mãe. Puta que pariu essa parte, meu Deus. Cara, como que eu vou ajudar os caras? Será que tem alguma coisa a ver com isso aqui? Não sei. Caraca, eu não posso fazer nada aqui, velho. Eu... Eu chuto aqui com esse cara. Eita. Ah... Ah... Tá. Caraca. Eu não posso... Eita, porra. Ah... Vamos tentar passar aqui. E ver se dá. Dá. Beleza. Mas... Caraca, velho. Foda. Curti a referência. Ah... Vamos lá. E aí? Caraca. Será que era isso que eu tinha que fazer? Não sei, não. Caraca. Eu tô indo num lugar que, tipo, não era pra eu ir. E... Tá, acho que não era pra eu ir mesmo. Talvez até... Talvez até seja. Porque eu não sei. Ah... Porque eles não vão... Burn! Não dá pra dar um burn. Staff of life. Revive. Ah... 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 Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Ah... Save the village. Save the world. É isso que eu lhe falo. Cara... Tem algum... Alguma parada aí de... Revive. Deixa eu ver. Revive. Revive. Não sei. Esse cara aqui tá tomando... Ah... Tá bom. Então, acho que literalmente é... Eu... Eu fazer isso aqui. Fazer o seguinte. Boing. 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 Ah... Tá bom. É... Essa quest até que faz sentido. Ah... Beleza. Então, ok. Mas, caraca. Essa referência da música, por enquanto, foi a que eu mais gostei. Ah, o cara vai se matar? Ah... Caraca. Angry Mob Time. Ok. Beleza. Os caras vão reclamar, né? Claro. Ah... E aí? Não sei. E o castelo do cara tá meio zoado, né? Não sei que referência é essa, não. Mas, tudo bem. Eu... Ah... Ok, né? Eu diria que parece um pouco versitivo aqui a parada, mas... É... É... Ok. Mas, eu não sei, não. Não... Não teria certeza. Talvez um castelvênia pela música? Não sei, não. Eu... Eu nem vou falar nada, porque... Eu não manjo muito também. Charm? Ah... Tchurú, tchurú. Tá, não sei o que faz o charm. Mas, tudo bem. Caraca, tem outra magia aqui? Beleza. Ah... Ah... Fear. Tá. A gente não tem aqui um... A gente não tem um... Como que chama isso? Esqueci. Tá aqui no espelho, mas tudo bem. Ah... O cara não pode ir com a gente? Por que será, né? Não sei. Porque talvez ele não seja um vampiro? Ah... Tá bom. Beleza. O good luck dele com aspas. Esse cara aqui, acho que é famoso. Não sei. Parece alguém que eu conheço. Não na vida real, mas... Sei lá. E eu peguei duas magias que não sei o que faz. Ou não sei o que elas fazem. Ah... Aqui não tem mais magia, não. Eu acho. Mas vamos lá. Dá pra quebrar isso aqui? Não. Não dá. Beleza. Então vamos continuar aqui. Caraca, tem um cara morto, tio. Que porra é essa? Cara... Eu acho que é o Castlevania. Não tenho certeza. Ah... Caralho. do filho dele. Nossa, que novidade. Vlad o Vampiro. Ai, caralho. Essa daí foi boa, curti. Caraca. Esse cara é meio rápido. Mas ele não é tão rápido quanto a nossa magia. Bleed. O que é esse bleed que ele fala? Não sei. Será que é bleed? Não sei. Cara, falou aí. Tá bom. Ai, caralho. O cara vai me mandar pra puta que pariu. Tipo, matei ele em dois segundos, mas tudo bem. Portos. Ok. Que novidade, o Vlad ser um vampiro, né? Mas tudo bem. E completamos aqui o nível. E vamos ver o que acontece, né? E aí, o que será que acontece? Não sei. Capítulo 10. E aí, o Green Tangle, ok. Depois de uma horrível desentendida, os Vizards entraram no combate com o Count, que tinham pouca escolha, mas de, facilmente, derrotar-los, e derrotar-los, e derrotar-los, e derrotar-los. Espero que não, mas não sei. Caraca, é uma Gauntlet? Caraca. Faz sentido. Tá bom. A gente tá em Niflheim. Beleza, então... Ok. Cidade dos Mortos, e passar adiante. Que que é isso aqui? É o que eu tô pensando? Ah. Vlad's Gauntlet. Gauntlet. Ok. O que que é isso aqui faz? Arcanemunt, Star Life, Badrani. Ah, não. Não, obrigado. Eu prefiro o Staff fodão. Ah. Caraca. Ai, caraca. Eu tô sem armor. Tinha esquecido da armor. Caraca, esse bicho é meio forte, galera. Ah. Morre, diabo. Morre, diabo. Morre, filho da puta. Beleza. Não é o diabo, mas... Ele é meio forte. Ahn... E vamos continuar aqui um pouco. Vamos aqui. Cara. Aqui, tipo, não tem... Não tem... Eita. Não tem muita coisa, né? Pra... Pra explorar, eu acho. Mas é o seguinte, eu vou correr. Vamos correr, vamos correr. Corre pra cá, corre pra lá. Vamos correr. Aqui, a gente chegou no fim do inferno, pelo jeito. Não dá pra correr. E é bom que a gente chama todo mundo. Porque... Não tô tomando muito dano deles, não. Essa é... A realidade. Ok. Ei, caraca. Ai, aqui tá... Tá chegando, hein. Tá... Agora tá um pouquinho de gente. Foda. Meio foda aqui. Ai, ai, caraca. Aí. Beleza. Aqui tem um traquinho. Será que eles vêm aqui? Vem aqui. Ih, não. Não. Eles vêm aqui. Caraca, será que eles me seguem? Puta nossa. Que tranquilo. Beleza. Essa referência eu não conheço. Essa... Eu acho que eu conheço, mas eu não conheço o jogo. Talvez seja um filme. Então... Talvez seja ruim. Mas tudo bem. Caraca, velho. Muito forte. Muito dano. Não é nem forte de... De defesa. É dano mesmo. Ah... Morre, diabo. Beleza. Ok. Aqui entra. Cara, algum desses deve entrar. Mas... Eu não vou tentar, não. Esses aqui estão mais difíceis que os outros. Vamos usar aqui um traquinho. Beleza, né? A gente sai correndo igual maluco aqui. Tá meio foda. Vamos lá. Vamos lá. Corre. Eu quero fazer mais um capítulo hoje. Vlad de novo. E aí, Vlad? Ahn... Tá bom. Explicar a situação. Cara... O cara não vai explicar. Ele é burro. Quer dizer... Ele é a gente, né? No jogo. A gente é burro. Mas tudo... Caraca, o negócio do tempo aqui... Caraca, é o Goku isso, velho? Parece o Goku, mano. Não parece o Goku? É o Goku esse filho da puta. Certeza. Ok. Eu usei uma armadura aqui. Eu não sei qual que foi. Eu apertei tão rápido que eu não sei. Death Travel Agent. Beleza. A gente é de viagem, né? Ahn... Tá bom. Caraca, velho. Tipo, ia ser... Ahn... Caraca. Acho que eu não tomo dano normal. Eu vou usar vida nele. Não. Não. Ah. Ele só toma... Caralho. Filha da puta. É... Caraca. Esse aqui é... Esse é tenso. Sai. 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 Não. Morri. E aí? Caralho, velho. Eu tenho que matar ele. Nossa. Eu tava fugindo e eu até pensei. Não. Talvez... Talvez eu não precise matá-lo. Talvez seja só... Talvez seja só uma paradinha assim de zoa. Mas não. É... É true... True story. Believe it. É uma paradinha... Tensa, né? Ai. Caralho. Morri de novo. Ah, não. Não morri, não. Ahn. Ai, caraca. Bem quando eu podia ter dado dano. Não. Caralho. É água que eu queria usar. Usei fogo. Nossa, cara. Que burro. Galera... Não sei se eu vou conseguir fazer esse episódio aqui, não. Eu... Eu não sei o que eu tenho que fazer. É... Eu tenho que tirar a minha armadura, né? Primeira coisa, na verdade. Talvez eu tenha que simplesmente matar os bichos. Não sei. Vamos tentar. Caralho. Caralho. Ahn. O cara... O cara me segue. Tipo... É sério isso? Isso daí vale? Não. Eu tô sem a arma. Caraca. Eu vou pegar a morte de zoeira desprevenida ali. Ai. Ah, talvez eu tenha que atacar ela antes dela me atacar. Eu também fiz uma cagada no Zeohaste. Fiquei esperando. Mas... Vamos tentar. Eu tenho a espada e eu posso atacar. Então, tipo... Sempre. Mas vamos lá, morte. Eu e você. E aí? Não. Não machucou. Caraca. Como que eu mato... O... A morte. Eu me mato. Porra. Eu me mato. Eu me mato. Me matei. E aí? Não. Não. Essa técnica não... Não funcionou. Talvez na vida real funcionasse. Tipo, ele ia falar... Caralho. O cara se matou pra não morrer pra mim. Esse cara é bom. Mas... Não. Não funcionou. É... Cara. Eu imagino que a morte tenha... Algum... Algum ponto fraco. Não é fogo. Não é raio. Revive. Cara. Vamos tentar, né? Vem, morte. Vem. Se apertar assim. Não. Não. Não foi. Revive, não. Cara. Eu não tirei nada de dano. O que é bom. Porque... Se eu tivesse tirado um pouquinho... Ia ser pior. Que aí eu teria que bater de verdade. Mas... Caraca. Fear. É... Vamos tentar. Aí é só segurar. Não sei. Não. Carisma. Carisma, não. Nossa. Agora eu desviei bonito, hein? Tipo, eu tomo um tiro tão forte que eu desviei. Nossa. Caraca, eu tô com um carisma ali absurdo. Caraca, eu desviei. Mas... Não funcionou. Caraca, tô... Tô desviando aqui, né? E tô indo aqui um pouco, mas... Não tá funcionando muito bem, não. Caraca, não sei se eu tenho que matar os bichos. O que eu tenho que fazer. Ai. Caraca, eu... Eu passei ali. Não sei se eu pauso e volto com isso aqui. Mas não deu muito certo, não, galera. Caraca, tio. Eu não sei como que faz. É... Não sei. Não tenho a menor ideia. Caraca. Eu não sei se eu pauso e volto quando eu conseguir voltar. Ou não. Eu não sei, não. Vou tentar... Vou tentar pausar, galera. E voltar quando eu conseguir. Ai, caraca. Mas... Vamos aqui mais uma. Deixa eu ver qual magia que eu vou usar. Eu vou usar essa daqui só. Não! O cara já me deu o hit kill. O problema é que a morte... Eu não sei o que ela tomaria de dano. É... Vira não é. Vira a gente viu que não é. Tipo, ela não é um undead. Ela é a morte. O que você faz com a morte? Não sei. Não. Não tenho... Será que eu jogo um vento nela? Se eu segurar um vento aqui. Tô segurando o vento. Caraca, eu vou tentar... Hã? Ela tá aqui? Não. Morri? Beleza. Caraca. Eu uso... Não usei o quê? Caraca. Tinha que... Pegar uma magia aqui, né? Thunderbolt. Thunderbolt dá um dano. Rain. Morri? Eu vou tentar usar um rain. É... Água... E... Água e fogo. Água, água e fogo, acho. Vamos tentar, né? Água, água e fogo. Rain. Vamos tentar fazer isso. E eu não sei como que faz, não. Ai. Time Warp. Não. Raise the Dead. Pá, pá, pá. Tá, eu dei um Raise the Dead, mas... Não ajudou muito, não. Eu acho que... Eu acho que não foi, na verdade. Pá, pá, pá. Ai. Ai. Ah, é bem no finalzinho. Caraca. Tipo... É, gente. Eu não sei se eu vou conseguir passar, não. Eu não sei se eu tinha que ter pego... Aquela luva no começo. Ah, não sei. Confuse. Pá, pá, pá. Dá pra dar um Confuse assim? Não. Vamos esperar. Pá. Caraca, tomei. Ahn... Cara, não sei. Crash the Desktop. Pá, 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 pá. E aí? Ah, ah, ah. Caralho. Morri. Por que? Não sei. Tipo... Caralho. Deixa eu tentar isso aqui. Pá, pá, pá. Vai, Phoenix. Não. Ahn... Cara, vou tentar um Crash the Desktop de novo. Pá, 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 pá. Eu morro sempre? Pá, 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 pá. Não. Pá, 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 pá. Ahn... Ahn... Sim, eu acho que eu morro sempre. Que estranho. Não sei. É meio estranho aqui. É... Ok. Eu... Eu definitivamente não tenho... Noção do que eu tenho que fazer. Imagino que eu tenho que... Usar alguma coisa... Tipo... Dano invertido. Não sei se... Se tem algo do gênero... Dano que eu consiga... Caraca, já morri, cara. Já morri. Ahn... Caraca... Ahn... Eu não tenho. Ahn... Noify? Será? Ahn... Travou? Ela não tá tomando dano. Ahn... Caraca... Acho que travou, galera. É, aqui a gente vê que... Que ela não toma dano... Meu... Mas... Estranho. Bem estranho. Tipo... Deu ruim aqui, né? Essa é a verdade. E aqui tem uns skulls aqui. É... Caraca... Eu não quero usar o thunderstorm. Que que é isso aqui? É... Vamos tentar. Caraca. Ahn... Fuleu. Travou. Travou total. Total, total. A... A morte, ela nem... Nem tem noção que eu tô aqui. É... Fudeu. Caraca. Morte. Você está aí? Amiguinha? Que estranho, cara. Que estranho, cara. Eu não tenho noção nenhuma do que aconteceu. Vamos usar um CT... CCTD, né? Não. Crash... CCTD. É... Caraca. Travou. Eu não tenho noção nenhuma. Dá pra... Dá pra usar um... Revive assim? Não sei. Nhaão. Ahn? Tomou? Tomou? Ela tomou alguma coisa. Caralho. Morte. Faça sua cabeça. Por favor. Caraca. O que que ela tomou? Não sei. Não tenho a menor ideia. Fazer o seguinte, galera. Eu vou passar o vídeo. Eu vou ver na internet como faz. Então, vejo vocês daqui a pouco. Beleza, galera. Eu voltei aqui. Eu acho que na internet falaram pra usar isso aqui. Ahn... Não. Ahn... Funciona. 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 Caraca. Não. Não pisa. É só não pisar, né? Ai, caraca. Eu não sei se eu devo... Caraca. Nossa, é um mega spam absurdo. Caraca, nossa. Obrigado, internet. Não sei. Beleza, né? Continuaremos aqui, então. Beleza. Beleza. Ok. Ok. Então, como ele tem um travel agent. Ele... Caraca, da hora. Ele vai mandar a gente pra terra sem custos adicionais. Mas, caraca. Eu consegui dar um dano nele ali. Não sei como. E depois não marcou. Por isso que eu pesquisei online. Eu não ia pesquisar. Não queria. Mas fazer o que, né? Então, a gente tem aqui os raiders. E vamos lá. Com a comunicação... Os raiders entraram em uma luta com a morte. De alguma forma, emergindo victorioso. A morte, que realmente é um bom cara, todas as coisas consideram... Decidiu a ajudar os raiders favoritos... E eles teleportaram para as montagas de Gadrahal, onde o antigo Fafnir possivelmente morreu. O frio foi brilhante e terrível. Mas os sinais de um castelo próximo do Glimmero. Beleza. Então, a gente conseguiu passar aqui... É... Caraca, vai acontecer alguma coisa? Mas... Cheatamos, né? Mais ou menos. Ahn... Ahn... É... A gente tinha que falar um pouco com a... Com a Death. Beleza. Mas tudo bem, né? Ahn... Tá, a gente tá perto da... Do destino. Deve ter dois capítulos. Beleza. Tem... Ruínas de trolls. Mas, galera... É o seguinte. A gente tá com os nossos equipamentos. E... Eu vou parar o vídeo por aqui. Tá meio longo. Eu tô com 43 minutos de vídeo gravado. E... Na verdade, de áudio gravado. O vídeo não importa muito. Nesse jogo. Mas... É o seguinte, né? Deem like, favorito, se vocês gostaram do vídeo. E... Se inscrevam no canal. Eu só quero testar aqui um negócio. O Nullify, que ele... Ele não tem vida. Então, não sei por que deu dano. Ahn... Vamos tentar chamar a morte aqui. Pra ver o que acontece. Ela deve ser... Ela deve ser o último, né? Caraca. Eu aprendi a chamar a morte. Ah, aqui. É... Eu não tava vendo, mas tudo bem. Papá, papá... Beleza. Chamei a morte. Hã? Caraca, morri? Nossa, que filha da puta. Pra quê, velho? Nossa, tudo bem. Então, galera. É o seguinte. Não vou usar mais essa magia. Talvez, quando tem bicho, Vale a pena. Mas é isso. Então, como eu disse, né? Se inscrevam. Deem like, favorito, no vídeo. Se vocês gostaram. É isso. Valeu. Falou. Falou.